O cruzamento vem aberto na direção do Juan, o chute de primeira, tá valendo? Não tá valendo não. Tentou uma linda bicicleta o Paquetá, Cleve fez uma requezaça, mas já havia impedimento. Agitou, sobra do Flamengo com o Gabriel, tem cruzamento pro Daniel, bola pra trás. Tirou o Ricardo Silva, escantei o Flamengo, vem pra pressão, o Flamengo vem. Cruzamento, a bola acaba chegando no Gabriel, consegue domínio, bateu bonito, subiu! Bonito o lance do Gabriel, teve rapidez, dominou, girou rápido, bateu por cima, tiro de meta pra Clever. Damião ajeitou, bateu o Sávio na entrada da área, bateu o colocado, subiu! Tiro de meta pra Clever, na finalização do Matheus Sávio. Esse é Rafael Vaz, tentativa com o Damião, Clever, Damião pra fora! Ah! Clever saiu, não achou nada! Leandro Damião ganhou no alto, a bola caprichosamente saiu! René fez a ultrapassagem, bola tocada na esquerda pro René, Paquetá pede o cruzamento, Paquetá! Cleverson! Defendeu a cabeçada Cleverson. Clever, perdão. Clever fez a defesa. Tem cruzamento, olha a chegada na segunda trave do Viçosa. Tava valendo o lance, não havia impedimento, passou pelo Júnior Viçosa. Cuéjar, perdeu. Tentativa do Igor de longe. Teve desvio, tem escanteio. Passa o cabo, gostou, mandou um bom a Igor. Partiu o Rafael Vaz, bateu com força! Clever! Nosso amigo Rafael Renzel, sobreviventes da tragédia, toque de cabeça, sobre o gol de muralha.